Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, resgata agora o de vocês uma skin época totalmente grátis, que é linda e já tá disponível pra gente resgatar no COD Mobile. E antes de mais nada, quem não viu aí o vídeo que eu gravei hoje cedo, esse Kruger aqui ó, tá disponível totalmente grátis através do Amazon Prime, olha o primeiro comentário fixado por mim e resgata essa skin época dele aí, tá? Tá no primeiro comentário fixado por mim, como resgatar ele no Amazon Prime passo a passo. E é uma skin ó, 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 que vale a pena você resgatar. Agora, vamos mostrar aqui galera, o que é pra resgatar aqui, que é uma skin época aí que chegou grátis pra gente. E ela é através de com a música do login diário. Você vem aqui ó galera, na aba de evento, diário, e olha só, dia 24, a gente vem aqui e resgata aí o Kruger, camuflagem revolucionária. O meu não tá aparecendo, mas eu vou mostrar ele pra vocês né, porque é uma skin muito show de bola e muito insana. É que às vezes eu não baixo todas as skins, pra não ficar muito pesado o jogo né, mas é esse Kruger aqui ó, camuflagem, vou mostrar ele pra vocês ó, do login diário. E olha que legal galera, vem aqui, sacode a poeira, e é esse último aqui ó, vou até equipar ele, porque cara, esse aqui tá lindo hein. Mano, eu vou até deixar aqui também no Battle Royale, pra vocês verem ó, tô mudando né, mudei aqui pra cá, beleza. Agora vamos voltar pra tela inicial, e vamos dar um zoom aqui, olha o Kruger aí do login diário ó, ó, já resgato de vocês aí galera, quem entrou todos os dias no código e já tá disponível. Cara, olha a capa dele, que da hora, que insana. Tá vendo, tem tipo um emotizinho ali cara, sorrindo. Mano, olha a capa que da hora, tá aí um personagem lindo. Então hoje basicamente é dois Kruger pra gente né, um através do Amazon Prime, que tá no primeiro comentário fixado por mim, e o outro é esse Kruger aí ó, que vale a pena vocês resgatarem agora aí galera, totalmente grátis. E se vocês ficaram algum dia sem entrar no jogo, quando aparecer, já resgata o de vocês antes de atualizar, porque esse aqui, cara, esse com certeza vale a pena. Agora vamos mostrar ele aqui no Battle Royale né, rapidinho. Vou colocar aqui em individual mesmo, e vou mostrar ele aqui, porque é uma skin que eu acho que tá muito linda e vale a pena mostrar no BR galera. Deixa eu entrar no Battle Royale, beleza, aqui em terceira pessoa, é legal galera, porque você pode ver que ele é tipo, dá pra se camuflar. Ó, dá uma olhada, olha lá ó, dá até pra se dar uma camuflada, tá vendo ó, porque ele é todo verde e tal, cor de exército ó, dá até pra dar uma camperadinha de leve, ó, tá vendo? Ó, ó, ó que da hora. Ah galera, show. Aí vindo pra cá né, tem aí ó, ó lá, com a luva de boxe, ó que da hora. Vamos vir aqui. Vamos cair aqui com ele, que fica melhor pra gente ver. Cara, muito louca essa skin galera, esse Kruger aí os caras caprichou. Deixa eu ver como que fica ali, ó que da hora. Cara, ele é lindão, e mano, dá pra se camuflar no Battle Royale com ele galera. É uma cor de skin bem raiz mesmo, essa aqui os caras deu uma caprichada legal nele. Cai em qualquer canto aqui só pra mostrar a skin. Cai aqui pertinho da cabana, já era. Aê. Ó que da hora. Cara, é uma skin muito louca dele. Muito linda, cara. Ih, caraca, lascou. Deixa eu só mostrar ele aqui. Ó. Que da hora galera. Que insano. Vamos ver aqui. Olha. Show de bola. Deixa eu voltar mais um pouco. Esse aqui tem... Olha isso aí, que da hora galera. É, muito show de bola essa skin do Kruger, cara. Curti galera. Agora vamos pegar aqui. E vamos colocar essa aqui, ó. Olha que da hora. Cara, show de bola. Bota essa aí aqui do BR. E aí galera, é uma skin que eu acho que compensa muito pegar e resgatar aí, né? Do battery do... Pra jogar com ele aí. Já tá disponível aí. E depois, quem não viu, baixa aí a do Amazon Prime, porque são dois Kruger, né? Esse do login diário que liberou hoje. E também aí, pra vocês resgatarem do Amazon Prime, que tá no primeiro comentário fixado por mim. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto. E esse Kruger vale a pena ter na conta, galera. É nóis.